Um paraíso perdido, escondido há milhares de anos. Você roubou meu mapa? Vai levar esses três amigos para a maior aventura da história. Ninguém aqui navegou além do oceano só porque acham que é impossível. Mas essa jornada não vai ser fácil para os pequenos Cristóvão Colombo, Leonardo da Vinci e Mona Lisa. O mapa! Não! Não! Xiii! Vai! Vai! Vamos buscar o tesouro! Lisa, nos deseja sorte. Eu vou também. Meninas. Você está em perigo. Sempre que alguém ameaça descobrir um continente virgem, meu pai pressente. E essas pessoas têm um fim horrível. Eu vou levar a vida toda até acharem essa maldita ilha. O Chris está em perigo? Mas por que vocês não falaram logo? Com a coragem de Chris. As invenções de Léo. Que os ventos me levem até o topo do céu! E o poder de Lisa. Você será a mais famosa de todas as mulheres. Farão vida para te ver. Sozinha, vou à vila da padaria. Com a boca, Léo. A história do mundo nunca mais será a mesma. Eu sou um todo do mundo. O meu país é o mar. Sim! Eu sou um todo do mundo. O meu país é o meu lar. Meu coração vai me levar. Acabe com ele! Eu sei que é para salvar. Não sei se eu sei. As aventuras do pequeno Colombo. Você não é um pirata? Sou um pirata, sim. Não dá pra notar? Eu nunca vi pirata criança. Breve nos cinemas. Mais uma história que ninguém vai acreditar.